Hello everyone, eu sou a Poliana Landim, bem-vindos ao meu canal. Hoje tô aqui no segundo dia de Nova York, tô gravando o segundo vlog, eu acabei de acordar, tô aqui ó, na cama, fazendo um monte de coisa, e ó, a nossa mala ainda não chegou. Lógico, né, a gente chegou ontem, então ela teria que chegar a partir de hoje. Então estamos sem sabonete líquido pra rosto, estamos sem maquiagem, estamos sem shampoo, tem que comprar, a gente tem que comprar shampoo ainda, estamos sem secador de cabelo, ou seja, o que adianta é lavar o cabelo? E cabelo loiro, você sabe como que é, né, eu e aqui, ela tem o cabelo pintado. Se a gente lava, a gente tem que fazer escova, senão fica horroroso. Então a gente tá sem tudo isso, e a gente tá aqui plenas, plenas. Hoje o rolê vai ser de cabelo amarrado, porque o cabelo já não tá mais aguentando, ó. O cabelo já não está mais aguentando. Então o rolê hoje vai ser de cabelo amarrado, e os nossos planos são de... A gente quer ir ver a estátua da liberdade hoje, e a gente tá querendo fazer o passeio de barco. A gente vai olhar no site agora pra ver como funciona, aqui ela tá tomando banho. Eu não tomei café da manhã ainda, tô de pijama. E se vocês querem ver o vlog de hoje, vem comigo! Olha só meu café da manhã de hoje, manga e blueberry. Ai, que delícia! Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu e Aquila fomos comprar o passeio de cruzeiro, e não tinha mais pra hoje, porque a gente deixou pra comprar na última hora e não tinha mais. Aí a gente comprou pra amanhã, e vai ser muito show, né amiga? Vai! O negócio é tipo assim, tem almoço, ai é muito chique, eu tô me achando muito chique. E agora a gente vai passear pelos museus daqui, a gente quer ir no museu de história natural, que é super legal, tem fósseis, é muito legal. E eu vou mostrar pra vocês, porque a gente tá meio que decidindo tudo na última hora. Tô aqui já, olhando os ingressos, olha ali, pra gente ir pra estátua da liberdade hoje, ó. A gente tá escolhendo o passeio, meu Deus, é muita opção. Acabamos terminando de se arrumar, Aquila tá trabalhando, e a gente tá comendo salgadinho. Mas tu pode? Vamos almoçar, então? Vamos. Vamos almoçar, depois a gente vai pro museu. A gente tá indo pegar o metrô, a gente tá andando muito de metrô aqui, aqui em Nova York, aqui, tipo, a gente quase não anda de Uber, a gente só tá andando de Uber à noite, quando a gente acha que é perigoso. É super fácil andar de metrô. A gente comprou um cartão, que ele custa 30 dólares, e você anda uma semana ilimitado, tipo, quanto você quiser. Só que é individual. Aí eu comprei um de 30, ela comprou um de 30. E aí a gente anda uma semana, quantas vezes quiser, de ônibus ou de metrô. Então sai super baratinho. E agora a gente tá indo lá pra estação de metrô, pra ir lá pro museu. Vocês não têm noção de como tá quente aqui. Tá muito quente, né amiga? Tá muito quente, Jesus. Tá muito quente. Tá muito quente. A gente passou muito pro retrancelar, porque tá um sol do caramba. No final das contas, a gente tá super praticando o desapego, porque eu tô com um BB Cream, que ainda tá acabando, passando com o dedo ainda, um blush, e um rímel. E fiz essa maquiagem. Tipo, e eu sempre passo um monte de coisa. Tipo, contorno e tal, e fica tipo, e tá ok minha maquiagem agora com só isso. Olha onde a gente veio. Ai meu Deus. Só que hoje a gente só vai pegar uma água. Olha que bonito esse copo. Vou dar pra Fábio. Você tem dois copos. Realmente, sim. O sol está fora. Outro? Cheap. Cheap. Obrigado. Você viu? Olha que bonito aqui. A gente tava indo pro museu, aí a gente parou pra tirar foto, aí aqueles moços veram, ajudaram a gente a tirar foto, que a gente tava tentando tirar com um tripé de nós dois. Aí ele estava, ele pediu, você quer que a gente tira de vocês? Aí a gente não tá. Aí a gente começou a conversar, e aqui ela pediu foto com eles, se ela tá postando. E... Agora a gente vai almoçar. Deu fome. Deu uma fome muito louca na gente. Aí a gente vai no museu depois do almoço. Aí a gente vai no Shake and Shack, que eles indicaram pra gente, disse que é o melhor hambúrguer que tem por aqui. Olha só, como é baratinho. 5 dólares um lanche. Aqui, ó, 4 dólares um lanche. Aí a gente já pediu lanche e batata frita. Tem hot dog, milkshake, tem de frango. Tava muito cheio! Aí a gente veio comer na rua, ó, que delícia. Meu lanche tá ali embaixo, que ela já tá batendo dela, pesada ali, ó. Reclamou que era pequeno, que tava com muita fome. Olha só que legal. É uma escola gigante. Olha o tamanho disso. Tem uns 4 e 5 andares dessa escola. Aqui é Porto Almovi, ó. Não sei se dá pra ver, provavelmente não. Aqui ele entrou na escola. Não, Kayla. Please. Nossa, muito legal, gente, essas escolas daqui. Estamos indo para o museu. Olha onde a gente chegou, que legal. Olha isso. A parte mais legal daqui é... Eu estou chocada. Olha esses mamíferos. Tô chocada pelo tamanho das coisas aqui. Gente, os fósseis são verdadeiros. A maioria deles, tipo, 90% são verdadeiros. A gente fica tipo assim, cara, olha isso. Olha esse peixão. Entendeu? Olha lá. A gente está na lojinha. E olha o tanto de coisa fofa. Olha isso que fofa. É daquela que você passa por um lado, ela fica de uma cor. Olha. Aí passa pro outro. É uma baleinha. Olha o Nemo. Adore. Olha isso que legal. Agora a gente já foi nos andares, agora a gente está indo embora. A gente já andou um monte. E a gente está querendo no Central Park ficar lá deitada um pouco só. Só fazendo nada, né? Bota a manhã aqui do Yorubu. Vem aqui ver. Olha o que, Lani. Olha o tamanho desse Yorubu. Olha esse. Enorme. Tem muita coisa legal de se ver aqui. E até agora... É aqui embaixo, eu acho, amiga. Até agora... A gente só encontrou... Um brasileiro, né? Na viagem. Um brasileiro. Um brasileiro. É só no metrô. Até agora nada. Aí as pessoas falam... Vocês são de onde? Ah, do Brasil. Uh, Brasil. São Paulo. Rio de Janeiro. Mas tem uma seguidora que chamou a gente para ir no pagode sábado. Pra quê? Pagode gringo brasileiro. Aham. Ah, que legal. Eu só tô sabendo, não me contou. Mas o pior é que a gente vai estar via... Amanhã a gente vai estar amanhã sábado, né? Verdade. Amanhã a gente vai estar no cruzeiro. Muito legal. A gente resolveu vir no Central Park, que era bem pertinho do museu. Olha que lugar lindo. Cara, aqui é muito lindo. A gente quer ir naquela parte bem famosa, que todo mundo fica fazendo piquenique. Mas a gente não trouxe nada pra fazer piquenique. Nada. Então a gente vai ter que fingir que tá fazendo piquenique. A gente desistiu da ideia de bicicleta, porque a gente sabe que a gente não vai aguentar. Porque a gente andou muito naquele museu. Duas frangas. Duas frangas. Aí, olha o que a gente comprou. Um picolé de Bob Esponja e um picolé de morango. Uma de adulto e uma de criança. A gente vai deitar aqui pros minutos, depois a gente vai embora. Let's go. Agora no metrô. Olha só que legal que tá aqui. Aqui é muito legal. É quente aqui embaixo. Putz, mas estamos indo pra casa. Agora a gente vai descansar um pouco. E a noite a gente vai pra onde? Broadway! De novo. A gente é insaciável. A gente tá morta com farofa. Tendo que falar, né, amigo? Mas chegamos. Chegamos em casa. Chegamos. Rapaz, a gente tá muito esperto nesses metrôs. Nossa, a gente tá bom no metrô. Eu tenho um tradutor ambulante, cara. É muito bom. É muito engraçado. Porque às vezes eu tô conversando com alguém. Tipo, pedindo informação. Aí eu converso com a pessoa e falo com aquilo. Em inglês. Aí eu falo com a pessoa. Ah, tá, entendi. Aí eu fico falando com a pessoa. Aí ela fica assim, ó. Mas a gente é uma dupla perfeita. Sabe por quê? Porque às vezes a Poli tem vergonha de chegar perguntando. Eu falo, ah, please, please, please. Aí eu já chego. Aí a pessoa me dá moral. Aí a pessoa chega e me fala, ah. Aí aqui ela fica tipo assim. Aí ela me cutuca assim. Falei, vem aqui, vem aqui. Então eu faço a abertura e a Poli desenrola o negócio. É perfeito, rapaz. Uma, ela, eu não me daria bem aqui sem ela. E ela me daria bem aqui sem mim. Porque ela não fala nada. Ela não fala, excuse me, excuse me. Excuse me. Please, please, please. Please, please. Aí a pessoa olha, tipo assim, ah. Aí ela. O dia hoje foi muito legal. Mas ainda a gente vai gravar mais um vlog. A gente tá indo numa loja baratinha. Chamada H&M. E lá tem uma baratinha. Eu vou gravar um vlog exclusivo lá na loja pra vocês. E nos lugares baratinhos. Então, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.